Olha só esse nosso salpicão de frango, gente, olha a coloração disso daqui, olha que maravilha, nosso salpicão. Essa é a nossa receitinha de hoje, querem ver como eu preparei essa deliciosa salada de salpicão de frango? Então, segue aqui no nosso canal, meu nome é Ricardo Albuquerque, bora lá fazer essa deliciosa receita? Muito bom! Olha pessoal, para o nosso salpicão de frango, eu vou dar uma reforçada no tempero do nosso frango, tá? Eu tenho aqui, olha, 500 gramas de frango, ele já foi desfiado, aliás, eu cozinhei ele já no sal, um pouquinho de alho, tá bom? E um pouquinho de açafrão, para ele ficar um pouquinho com cor. A gente vai dar uma reforçada no tempero desse frango, ok? Eu vou estar pondo aqui, olha, um fio de azeite na nossa panela, pouca coisa, viu? Fiozinho de azeite e vamos fazer aquele aí refogadinho de sempre, né? Vou estar utilizando aqui, olha, uma cebola bem picadinha, tá? Para a gente refogar aqui, para a gente temperar o nosso frango. Esperar dar uma murchadinha, né? Olha só, a nossa cebola já deu uma murchadinha. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó, quatro dentinhos de alho, ele bem trituradinho também. É o básico para a gente temperar o nosso frango, galera. É simples, para não ficar aquele negócio sem sabor, né? Eu gosto de bastante tempero, aí vai também dar gosto de cada um, né? Tem gente que não gosta de estar usando muito tempero, carregar no tempero, né? Mas não é o meu caso. Deixar o alho dar mais uma fritadinha aqui, mas não pode deixar o alho queimar, viu? Senão, vai ficar com gosto forte aí, pode até estar com gostinho de amargo. Então, tomar cuidado aí, na hora que você for refogar, para estar, sem não deixar passar do ponto, né? Não é isso que a gente quer. Agora, ó, já deu aquela leve fritada, pessoal. Eu vou estar agora aqui, ó, colocando o nosso frango, ó. Quinhentos gramas, né? O frango desfiado. Lembrando que esse frango aqui, pessoal, eu cozinhei ele na panela de pressão. Deixei meia hora na panela de pressão, para ele cozinhar. E depois eu tirei a pressão da panela, tirei o líquido, fechei de novo a tampa e dei uma chacoalhada. Já ficou assim, ó, nesse jeito aqui, ó. Tá? Ele já desfiado. Simples, facinho de fazer. Ele já quente. Tirou a pressão, tira a água, o líquido e chacoalha ela rapidinho, ele desfia. Agora aqui, ó, você pode estar corrigindo o sal, tá? Porque eu já salguei esse frango, você corrige se precisar. Eu vou estar colocando aqui também, uma colher de café de açafrão, para deixar um pouquinho mais colorido, né? Não sobrecarrega muito também, não, no prato. Não fica legal também, não, muito. O meu eu coloquei um pouquinho mais, para ele deixar um pouquinho mais vivo o amarelo do frango. Fica aquele frango pálido também, parece que o frango tá doente, né? Mas não é, não. Tem que deixar assim mesmo, ó. Só para... A gente tá fazendo isso só para reforçar o tempero dele, pessoal. Porque ele já cozinhou no sal e um pouquinho de açafrão e uns dentinhos de alho. Então tá bem temperadinho. Se você querer pôr aí também outras especiarias, você também pode. Ficar de teste a gosto de cada um. Bom, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde. Pouca coisa, não vou pôr muito não, ó. Só para dar um colorido, mais o nosso frango, ó. Ele fresco. O cheiro verde meu que eu falo para você, o que que é? Salsinha e cebolinha. Tem região aí que usa coentro, tá? Aí fica do gosto de cada um aí, ó. Se eu usar o cheiro verde fresco. Aqui em casa eu uso também o coentro bastante. Só que no meu salpicão, eu acho que ele fica um pouquinho mais forte. Então eu tô usando a salsa e a cebolinha. Nem todo mundo gosta do coentro aqui na região nossa do sudeste, né? Mas eu não tenho receio de nada. Eu adoro o coentro. Só que aqui eu não tô usando. Tô usando a salsa e a cebolinha. Aí, ó. Tá pronto. O nosso, reforcei bem o nosso temperinho do nosso frango. Agora eu vou ter que esperar ele esfriar. O nosso frango esfriar. Para a gente dar continuidade. Por quê? Porque esse prato aqui, o salpicão, a gente come ele frio, né? Frio para gelado. Porque se eu colocar as outras coisas aqui nesse frango aqui, ele vai cozinhar. É perigoso criar água. Então eu vou esperar ele esfriar para a gente continuar com os outros ingredientes. Olha só, pessoal. Nosso frango já esfriou. Vamos montar o nosso salpicão. Então eu vou estar pondo uma vasilha maior, gente. Para a gente estar podendo mexer esse salpicão aqui, ó. Não ter dificuldade de misturar. Aí depois, para enfeitar o seu prato, você coloca onde você vai servir, ok? Aqui, ó. Vou estar adicionando aqui o nosso frango. Olha a coloração desse frango. Que interessante que é você fazer um franguinho bem temperadinho. Para depois dar um destaque e um sabor no seu prato. No seu salpicão, ó. Olha só. A coloração dele vai chamar a atenção. Não está aquele frango opaco, a cor, né? Muito esbranquiçada. Interessante você estar utilizando o açafrão. Ah, pessoal. Eu esqueci de dizer que aqui nós temos 500 gramas de frango, tá? Ele desfiado aqui, ó. Temos 500 gramas do frango desfiado já. Vou adicionar uma cenoura ralada. Uma cenoura, ela é tamanho grande a minha. Ela está crua, tá? A nossa cenoura. Eu não cozinhei ela, não. Cruazinha. Olha só que beleza. Aqui também eu vou estar pondo meia lata de milho verde, pessoal. Meia lata de milho verde. Ficar uma coloração legal, né? O amarelo do milho. Vou acrescentar também meia xícara de azeitonas verdes às minhas. Vou também acrescentar aqui, ó. Isso aqui é um dilema, pessoal. Alguns gostam, outros não gostam, tá? Deixa aí no comentário. O que você faz com a uva passa, tá? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu gosto de estar utilizando uva passa em vários pratos. Aquele saborzinho agridoce, né? Mas tem muita gente que não gosta de uva passa. É inimigo. Então, no nosso salpicão, eu vou estar pondo aqui, ó. Meia xícara de uva passa, tá, pessoal? Vai dar mais ou menos umas 70 gramas. De uva passa. Deixa aí no comentário se você gosta ou não gosta. Eu adoro, tá? Se você não quiser pôr, eu acho melhor você pôr. Porque vai dar um destaque no prato. Pra quem não gosta, pessoal, o que faz? Como é pouca, separa, gente. Tá? Pra não ficar aquela coisa deselegante, né? Falta educação também. Mas separa. Se você vai na casa de um familiar ou de um colega, um vizinho. Separa, deixa no cantinho se você não gosta. Isso aqui é pra dar um destaque no nosso prato. Mas, olha, fica sensacional. Experimenta. Às vezes você nem experimentou e fala que não gosta. Vamos continuar? Aqui também, ó, eu vou tá pondo 100 gramas de presunto. Meu presunto, como ele tava fatiado, eu picotei ele aqui, ó. Deixei bem picadinho, ó. 100 gramas de presunto, tá? Vai ficar um prato bem colorido, gente. Muito legal o nosso salpicão. E vou também pôr uma colher de sopa de cheiro verde. Ou seja, o meu cheiro verde hoje é salsinha e cebolinha. Pra ficar um prato leve, gente. Eu não acrescento o nosso coentro pra não ficar tão forte, tá? Pra não ficar muito apurado no sabor da especiaria. Isso aí é a gosto também. Vou dar uma leve mexida agora neles aqui, ó. Pra gente incorporar tudo junto com o frango, tá, ó. Pega, mexe com calma, pessoal, que vai dar certo, ó. A importância de você tá pondo numa vasilha maior. Nem que você tenha que transferir a vasilha depois com outro recipiente. Tô pondo aqui pra demonstrar pra vocês. Só pra gente ver como que tá ficando, né. Aí depois eu vou tá pondo em uma outra refratária. E enfeitar o nosso taco. Olha só que coloração linda que fica. Olha só. O interessante que você tá misturando. A sua uva passa com o milho, a azeitona. Se você gosta de ervilha também, aquelas ervilhas frescas. Fica muito bom também. Fica excelente, gente. Quanto mais você enriquecer seu prato de colorido, pessoas vão comer primeiro com os olhos, né. Eu primeiramente eu como com os olhos, pessoal. É, não é à toa que eu tô assim, engordo duas vezes. Mas é, faz parte. A gente consegue observar o que a gente viu é o que a gente vai saborear. Isso que é importante, né. Aquele prazer de você tá experimentando um salpicão desse. É muito bom. Agora, ó. Já misturei bem misturadinho, ó. Como ficou, ó. Espalhando bem, tá. Ele tá bem misturado, o nosso salpicão, ó. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tá acrescentando aqui, ó. Uma lata de creme de leite, tá. Vou pôr aqui, ó. Pra adicionar no nosso salpicão. Uma latinha de creme de leite. E também, eu vou tá pondo aqui, ó. Meio pote de maionese, gente. Mais ou menos, 250 gramas. É metade do pote. Se você querer pôr menos, põe menos. Mas o legal do salpicão, é que você deixar ele bem cremoso, tá. Uma coisa assim. Ele não pode ficar muito molengão, assim. Bastante líquido, né. Mas vai ficar uma cremosidade. Olha só, usei meio pote, gente, tá. Meio potinho, ó. Na faixa de 200 gramas. Agora, eu vou tá mexendo tudo isso daqui com calma, tá. Muito carinho nessa hora, pessoal. Pega de baixo pra cima, ó. Não faz aquela maçaroca, não. Para que todos os nossos ingredientes se incorporem com o creme de leite e o nosso, a maionese. Olha só que interessante que fica, ó. Devagarzinho, você vai misturar tudo. Vai ficar muito bonito o nosso salpicão aqui, ó. Com calminha, a gente vai chegando nos finais. Essa salada aqui de salpicão é muito boa no... Você tá fazendo aí numa ceia de Natal, tá. Até mesmo no final de ano. Em festas comemorativas, né. É muito bom. Gente, isso aqui faz um maior sucesso. É uma coisa que não é pesada. É uma salada leve, né. Você come e você não se sente pesado. Com churrasco é muito bom. É muito... Olha só a cremosidade que fica, ó. Ele tá ficando uniforme. É assim que a gente quer que fique, ó. Se você gostar de mais maionese, põe mais, tá bom. Você quer ficar ele um pouquinho mais cremoso, tá. É muito importante também ele ficar bem cremosinho. Não ficar aquele negócio seco que você pega assim e ele tá seco ainda. Mas aqui, ó, tá no ponto, pessoal, ó. Os meus 250 gramas mais ou menos de maionese, o meio pote lá, deu certinho, ó. É isso que a gente quer, ó. Ele fica assim, ó. Cremoso, ó. Tá vendo como que ficou, ó. Que maravilha. Agora, eu vou tá passando esse cara aqui com refratário menor. Vou passar o picão, olha só. Com calma, tá. Vamos ajeitar ele aqui, ó. Fica bonitinho. Gente, você não tem ideia do aroma que tá isso aqui. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Olha só que maravilha. Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui, ó. Já aproveitando, pessoal. Vocês estão gostando dessa receita aqui, ó. Já deixa aí um like, tá. Se inscreva aí no canal. Você que não é inscrito. E ative o sininho de notificação para que você esteja sempre recebendo os nossos vídeos aí em primeira mão. Olha só que maravilha que ficou, ó. Pessoal, essa receita eu fiz aqui para quatro pessoas, tá. Porque se você querer aumentar a quantidade que é, você duplica, quadriplica, tá. E o legal também, ó. Vocês repararam que eu não coloquei ainda a batata palha. Por que, gente? A batata palha, a gente serve ela na hora que vai servir você montar ela. Porque senão, ela vai murchar. E o interessante do salpicão é você colocar ela na hora de servir. Ele vai ficar crocante ainda a nossa batata palha. Esse que dá o destaque no salpicão. Ok? Então, aqui agora eu não vou pôr. Vou fazer um prato à parte para vocês verem como ficou. Porque o certo é para o norte servir, né, gente? Não vai murchar. A gente não vai comer agora, né? Ou, só eu. Que beleza. Olha só, vou dar uma imprensadinha boa aqui nela para depois ela se soltar, né? Espero que ela se solte. Estou apertando ela bem. Vou desenformar ela aqui no nosso prato. Olha só que legal, ó. Coisa de cinema isso aqui, pessoal. Olha só. Vamos ver se ele vai se soltar. E eu creio que não. Galera, com muito custo. Não se soltou. Aí eu me matei um pouquinho aqui. A minha mulher está rindo até agora, tá? Mas é isso aí, ó. Como ficou, ó. Eu consegui ainda deixar do jeito que eu queria. Agora, o que eu vou fazer, ó? Vou colocar a batata palha no meu prato, tá? Que eu vou experimentar com a batata palha. Aqui, pessoal, eu esqueci de estar falando da quantidade de batata palha. Eu tenho 100 gramas de batata palha aqui, tá? Eu esqueci de dizer. Na hora que eu for servir, você serve por cima ela aqui e o pessoal vem e se serve. Se você querer colocar numa travessa maior, com alface do lado também, gente, fica um prato muito sensacional, tá? Pessoal, vão, assim, acabar rapidinho com o seu salpicão, ok? Aqui, ó. Eu vou estar só colocando aqui a nossa batata palha por cima. Eu não gosto muito de batata palha, sabe? Olha só. Não gosto muito. Olha só a quantidade que eu vou pôr. Eu vou pôr só isso, que eu gosto pouquinho. Olha só que maravilha. Agora chegou a melhor parte, a degustação. Gente, mas antes, pessoal, aqui está tudo com água na boca. E eles pediram para que eu colocasse a batata palha na nossa vasilha aqui, na nossa travessa. Então, há pedidos de muitos, né? Que são mais dois. Eu vou estar enfeitando, pessoal. O pessoal falou assim que não vai esperar, não. Eles vão mandar ver. Olha só. Que legal que fica, ó. A batata palha, ó. Espalhou um pouquinho aqui, mas não dá nada, não. Olha só que beleza. Olha que maravilha. Com poucos ingredientes que eu tenho certeza que vocês têm em suas casas, vão fazer um delicioso salpicão de frango, tá? Agora sim, gente. Não estou mais resistindo. Vamos experimentar. Olha que maravilha que ficou isso aqui, ó. Muito bom. Ficou no ponto, gente. Mas está uma beleza aqui. Olha só. Ficou uma maravilha esse salpicão. Muito bom mesmo, gente. Façam em suas casas. É excelente. E você que não é adepto que a uva passa, experimente que é muito bom. Fica aquele agridoce excelente, gente. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Tudo de bom? Bye! Tchau.